Negócio seguinte, ontem eu estava refletindo sobre o meu coloradismo, como esse sentimento foi crescendo ano após ano nesses meus quase 35 anos de vida. Em diversos momentos, em diversas partidas que acabaram me moldando como colorado, me fazendo esse torcedor fanático, apaixonado, que ama esse time ao ponto de estar todos os dias aqui falando contigo justamente sobre o internacional. Então eu estava pensando em partidas e experiências que eu tive durante esses quase 35 anos que justamente moldaram esse meu sentimento e eu quero compartilhar contigo a partir de agora. Eu vou listar 5 jogos, 5 dos maiores jogos do internacional na minha vida, seja por fatores realmente do Inter ou por fatores que envolvem família e tudo que envolveu aquela partida em específico. E eu já quero ressaltar, eu não vou falar aqui sobre final de Libertadores, final de Mundial, porque seria muito clichê. Então eu vou falar de partidas que não foram marcadas, nem por finais e nem por títulos colorados. Então a gente começa a viagem no tempo no dia 9 de fevereiro de 2003, Grenal 353 no Estádio Olímpico. Esse Grenal pra mim foi a virada de chave pro Internacional, foi a virada de chave pros tempos vitoriosos. Pro Bida Libertadores, pro título mundial, por tudo que nós vivemos entre 2006 e 2011. Pra mim começou neste Grenal do dia 9 de fevereiro de 2003. Pra quem não lembra, o Inter não venceu o clássico Grenal desde 1999. Eram 13 partidas sem vencer o maior rival. O torcedor colorado estava com a moral lá embaixo, eu lembro muito bem desse sentimento. Eu tinha 13 anos de idade, era um adolescente, era um jovem entrando na adolescência, que já havia tomado bastante pancada naquela década de 90 com o Internacional. Eu lembro de estar na praia, em Arambaré, com os meus pais, acompanhando essa partida no rádio. Eram tempos diferentes, onde não tinha link na internet pra gente conseguir acessar. Então tamo ouvindo no bom e tradicional rádio. E o negócio já começou ruim. O Inter já começou perdendo pra eles por 1x0 o gol do Luiz Mari. E parecia que ia ser de novo a mesma história, mais um Grenal sem o Inter vencer, mais uma derrota pro maior rival. O jejum, que eram 13 jogos, parece que ia aumentar pra 14 partidas. Só que no intervalo, Paulo Pachão e Munici Ramalho, pra mim, um dos maiores treinadores da história do Inter e que deveria ter vencido aquele título de 2005, que nos foi tirado, eles deram um sacode no elenco do Internacional. E o Inter voltou completamente diferente. E com gols do Vinícius e do Daniel Carvalho, o Inter virou aquela partida. E venceu por 2x1, acabando com aquele jejum. Com aquele tempo, desde 1999, 4 anos sem vencer o maior rival. 13 clássicos sem vencer. E o Inter venceu. E ali virou a chave. E eu lembro, nessa minha adolescência, nesse início de adolescência, de sair na rua gritando. E eu não conhecia ninguém, a gente tava na praia. E eu gritava e dizia, vamos Inter, chupa Grêmio. Sabe aquele negócio de gurizão mesmo? Que realmente, era algo que a gente não tinha há um bom tempo. E ali foi, ao meu ver, quando realmente virou a chave do Internacional. O Inter mostrou que era um time de bril. E que tava afim de mudar aquela situação. E foi exatamente o que aconteceu. Então esse Grenal, pra mim, foi importantíssimo. Mas se 2003 já é bastante tempo, nós vamos voltar um pouquinho mais ainda. Inter e Paissandu. 29ª rodada do Brasileirão de 2002. O Paissandu que chegou naquela partida não correndo mais risco nenhum. Não lutando por mais nada no campeonato. E o Inter, se perdesse aquele jogo, tava rebaixado. Pela primeira vez na história. E se isso tivesse acontecido, as coisas poderiam ter sido bem diferentes na história do Internacional. E poderíamos, e provavelmente não teríamos, tudo o que aconteceu ali em 2006 com o título da Libertadores. E com o título do Mundial. Afinal, o Inter jogaria uma segunda divisão. Em um momento em que o clube tava muito mal financeiramente. O Fernando Carvalho tava tentando organizar a casa. Então foi um jogo muito importante. Com gols do Maicon Librelato. Que infelizmente, logo depois, pouco tempo depois, acabou virando uma eterna estrela. Acabou falecendo. E também do Fernando Baiano, o Inter venceu essa partida por 2x0. E escapou do rebaixamento nesse ano. Que também foi muito marcante, porque viria nos anos seguintes. E eu tenho uma lembrança também muito clara dessa partida. Eu sempre tive essa ligação muito forte com o meu pai em relação ao Internacional. Esse panatismo que eu tenho muito vem dele. Por isso, muitas vezes, eu tomo cuidado com as coisas que eu falo. Pra justamente não prejudicar o clube. Há uma grande diferença entre dar uma informação que não é boa, que é ruim, mas é informação e tem que ser dada por mim como jornalista, do que realmente tentar criar crise onde não tem. Então eu sempre penso muito, primeiramente, nesse coloradismo que foi passado de pai pra filho. E eu lembro do meu pai nesse jogo chorando por o Inter ter vencido o pai Sandu. E lembro, se em 2003 eu tinha 13 anos, nesse eu tinha 12. E eu lembro de pegar minha bicicleta e sair com uma bandeirinha do Inter de plástico que a gente tinha em casa, balançando pra todo quanto era lado e gritando na frente da casa dos vizinhos. Afinal, o Inter não havia sido rebaixado. O Inter era gigante. E como a gente dizia na época, time grande não cai. Então foi algo, um momento muito marcante na minha vida e que, com certeza, como os momentos bons acabam moldando o sentimento que a gente tem por um time de futebol, os momentos ruins, os momentos difíceis, acabam moldando muito mais. E esse foi um momento muito difícil que o Inter superou, graças a Deus superou, e acabou desencadeando em tudo que nós vemos nos anos seguintes. A próxima partida da nossa lista aconteceu no dia 10 de julho de 2004, também clássico Grenal. E agora a fase já tinha virado. Era um Inter mais confiante, mais coeso, mais forte, contra um Grêmio que naquele ano estava decadente, tanto que acabou sendo rebaixado. E o Inter já estava vencendo a partida por 1x0 com o gol do Vinícius, quando no segundo tempo o técnico João Santana, que na época comandava o Colorado, promoveu uma substituição. Substituição que entraria pra história do Inter nacional. Eu até me emociono falando disso porque, cara, pra mim é o jogador mais importante da história do Inter. João Santana colocava o estreante Fernandão. E eu lembro de pensar, quando entrou o Fernandão, do tipo, é, mas esse cara é meio desembolsado, entrando meio esquisito em campo, muito grandalhão. E aos 33 minutos do segundo tempo, após o cruzamento do Andergrange, o Fernandão sobe, pá, marca o gol. Gol mil em Grenais. Então ele já começou fazendo história no Internacional. E ele mostrou. Foi uma prévia do que viria pela frente. O nosso eterno capitão Fernandão, que infelizmente nos deixou, mas marcou a história. Foi uma peça muito importante na história colorada e eu... E esse é um cara que mexe muito comigo quando eu falo sobre NBA. E é bizarro isso, porque eu não tenho essa idolatria por grandes jogadores de futebol. Mas por tudo que o Fernandão representou na história do Internacional. Por... Por... Tudo que o Inter se tornou nos anos seguintes. E por toda a maneira que ele vestiu a nossa camisa. Foi exemplo para os jogadores mais jovens. Foi exemplo para o torcedor. Era um cara que não era somente um exemplo dentro de campo, de garra, de raça, de qualidade, de gols. Mas um exemplo como ser humano. Então, ao meu ver, por isso que ficou tão marcado na minha vida e na vida de todos os torcedores do Inter e também da história colorada, esse Grenal. O Grenal do gol mil. O Grenal da estreia do, ao meu ver, maior jogador da história do Internacional. Que deveria estar aqui com a gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece sem um propósito. Infelizmente, ele nos deixou muito cedo. Mas a história fica. E esse Grenal foi muito marcante. E não tem como falar do Fernandão sem falar da Libertadores de 2006. O quarto jogo marcante do Internacional na minha vida foi Inter e LDU. No Berahil, pelas quartas da casa da Libertadores. O Inter, que não chegava tão longe na maior competição do continente, desde 1989. Então, aquele jogo valia muito. E era uma experiência diferente pro Inter naquela competição. Porque até o confronto contra a LDU, o Inter ainda não havia perdido na Libertadores. Tendo sua primeira derrota por 2x1, justamente na altitude. Contra uma ótima equipe da LDU, que era a base da seleção do país. Não era pouca coisa. Então, era um confronto muito difícil. E que o Inter chegava no Berahil em desvantagem pela primeira vez naquela Copa Libertadores. Após a primeira derrota naquela edição da competição. E 40 mil colorados estiveram no estádio Berahil, apoiando, empurrando o time. E o Inter venceu. Sobes e Renteria decidiram naquela partida. O Internacional reverteu a primeira desvantagem que teve naquela competição. Que teve naquela Libertadores. Que posteriormente viria a ser campeão. Posteriormente venceria naquela final o campeão mundial, que era o São Paulo. E pra gente encerrar com chave de ouro, vamos voltar a fundo no tempo. 1997. Tu com certeza sabe do que eu tô falando. O Grenal dos 5x2. Era um outro Grenal que o Inter chegava como azarão. Isso porque o Grêmio, o nosso rival, vinha de títulos importantes nos anos anteriores. E tirando a rivalidade de lado, era um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro nos últimos anos. E o Inter chegou nessa partida como azarão. Como aquele franco atirador. E não deu outra. O Inter logo abriu 4x0 de vantagem sobre o maior rival. Era um chocolate do Internacional em campo. O Grêmio ainda conseguiu diminuir pra 4x2. Mas o Inter acabou vencendo essa partida por 5x2. Show do Fabiano. Aí o Fabiano colocou o nome na história do Inter Nacional. E é bizarro. Porque um dos poucos jogadores que é um dos ídolos do Inter, sem nunca ter vencido o título de expressão por aqui. E mesmo assim tem seu nome na história colorada muito por causa desse clássico Grenal. O clássico de 5x2. Onde ele fez dois gols e deu uma assistência na partida. E eu lembro claramente, eu era uma criança nesse jogo. Eu lembro de eu não estar nessa partida, mas estar acompanhando pela televisão. E o meu pai estava nessa partida. E na época eu morava no interior do estado. Aliás, grande parte da minha vida eu morei no interior do estado. Então tinha umas caravanas e meu pai tinha ido. Discursão, como a gente dizia. E eu lembro de esperar ele em casa, naquela ansiedade. Naquela felicidade de criança colorada. Pra comemorar com ele. Foi um momento muito marcante. Eu lembro que essa foi a grande alegria nossa nos anos 90. Essa goleada sobre o Grêmio. Isso daí moldou muito o meu caráter com o Colorado. Porque eu lembro que a gente tinha... E tu deve te lembrar. A gente tinha os adesivos que foram feitos posteriormente. De uma mãozinha com cinco dedos. Em cada dedo, um gol do Internacional. O nome dos jogadores que fizeram os gols. Isso foi motivo de sarro durante muito tempo. Foi motivo de corneta durante muito tempo. E foi aquele alívio, aquele apago pra mim como torcedor nos tempos de escola. Então foi algo muito marcante. Não somente no âmbito familiar, mas também no âmbito escolar. No âmbito das amizades na época e o momento de vacas magras do Internacional. Uma goleada que ficou marcada na história colorada. Enfim, essas são cinco das maiores partidas do Internacional pra minha vida. Como falei, vários jogos ficaram fora. A gente pode ter uma parte 2 dessa lista. Então eu quero que tu comente por aqui. É muito importante o teu comentário. Tu gostou desse formato de vídeo? Tu gostou desse nosso bate-papo saindo da informação? Da coisa mais formal? Falando de colorado pra colorado? E já comenta por aqui alguns jogos que tu acha que ficaram fora da lista. Jogos que marcaram a tua vida. Eu gosto de saber a tua opinião. Eu gosto de saber o que tu sente em relação ao nosso Internacional. Comenta por aqui. Me dá a honra do teu comentário. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se. E ativa as notificações no sininho. Tu ajuda demais no crescimento desse trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.